Vamos a mais uma questão aqui da matemática do Enem com o professor Diego, Enem de 2019. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria incluir a linha de autopeças em campanhas veiculadas contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, partilho de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação. Primeiro enrolamento, segundo partilho de freio, três caixas de direção, quatro catalisador, cinco amortecedor. Ao final deve ser sequência 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Essa sequência fica a ser pedido, tá? Que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados. O 2015 item cadastrado foi um... Galera, como que eu resolvo uma questão dessa, né? Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Aqui tá a minha sequência. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Beleza? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Repare comigo. Vamos pensar em resto de divisão. 1, deixa que resta na divisão por 8. É 0 vezes 8 mais 1. Os 2, deixa que resta na divisão por 8. 0 vezes 8 mais 2, resta 2. Resto 3, resto 4, resto 5, resto 6, resto 7 e resto 0, que é um múltiplo de 8. O 9 é 8 vezes 1 mais 1. Deixa resto 1. O 10, 8 vezes 1 mais 2. 8 vezes 1 mais 3. E por aí vai até ter um 2 vezes 8, que dá 16, e resto 0. E aqui você repete. A posição que me interessa é só olhar o resto. Vou te dar um exemplo, ó. 2015, se eu dividir por 8, vai dar resto 7 e dá 251. Ou seja, 2015, repete essa sequência aqui, ó, de 8 dígitos. Repete essa sequência 251 vezes, tá? E deixa resto 7. Ou seja, para no sétimo termo. Qual que é o sétimo termo da sequência? É o número 3. Número 3 aqui é o sétimo termo da sequência. E o número 3, vamos dar uma olhada aqui? O número 3 é caixa de direção. E caixa de direção está aqui na alternativa letra E. Beleza? E caso queira se tornar um dos meus alunos, manda uma mensagem, link aqui na descrição deste vídeo.